E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos aprender a como utilizar a energia das marés do oceano. É muito comum confundirmos ondas com marés. E apesar de terem algumas características semelhantes, elas não são iguais. As marés nada mais são que subidas e descidas periódicas, ou seja, que ficam se repetindo de grandes massas de água. E o que causa isso? Bem, temos a Terra aqui e a Lua, e a interação gravitacional entre elas é que causa isso. Basicamente, a gravidade da Lua atrai o mar da Terra, ou seja, este mar aqui, e isso gera o que chamamos de maré. Já as ondas são causadas por ventos que batem na superfície do oceano ou, quem sabe, de um lago. Isso faz com que essa superfície comece a se movimentar mais rápida, criando o que chamamos de onda. Basicamente, a diferença entre marés e ondas está no método de formação. Enquanto as ondas são formadas por vários fatores, como a velocidade do vento, a distância para o vento deslizar sobre a superfície, entre outras coisas, as marés são formadas pelo comportamento gravitacional entre a Terra e a Lua. Tá, mas como utilizamos isso para a geração de energia? Bem, os países estão em constante busca por combustíveis não fósseis, ou seja, energias que não dependem da queima de suplementos limitados de carvão, petróleo ou gás natural. E de tantas outras energias que nós temos, essas duas são energias inesgotáveis que provém do movimento das ondas e marés. E só para você ter uma ideia rápida, o movimento das ondas em direção à crosta provoca o que chamamos de energia cinética, energia de movimento que é utilizada para fazer uma turbina funcionar. E temos alguns dispositivos que captam essa energia cinética e fazem a conversão para outros tipos de energia, sendo a principal a energia elétrica. Já as marés, que é o foco dessa aula, precisamos construir diques, ou seja, barragens em uma praia, ou locais onde se saiba que há grandes oscilações de maré. E claro, só vamos ter energia quando a maré vazar, tá? Ou seja, quando a água sair da barragem. E a partir disso, nós temos dois tipos de energia sendo gerada. a energia cinética, que é a energia de movimento dessa massa de água, e a energia potencial, que é criada pela diferença entre as alturas da maré baixa e alta. E essas duas energias são convertidas principalmente em energia elétrica. O funcionamento aqui é muito parecido com as hidrelétricas, tá? E essa energia gerada a partir das marés, nós chamamos de maremotriz. E só para você ter uma ideia, o Japão, a França, a Coreia do Sul, a Inglaterra e os Estados Unidos são os países que mais utilizam a energia das marés, tá? No Brasil, nós até já conseguimos produzir esse tipo de energia, tá? Mas ainda estamos muito longe do nosso potencial e isso vai mudando a cada dia. Até porque o nosso país já está começando a fazer várias parcerias para a melhor utilização da maremotriz. E eu acredito que muito em breve vamos ouvir falar bastante desse tipo de energia, tá? E aqui temos um vídeo da usina maremotriz de La Ronce, localizada no estuário do rio Ronce, em Bretanha, França. E foi a primeira estação a ser construída no mundo. E só para você entender como essa energia maremotriz é criada, eu desenhei uma barragem aqui e que são instaladas principalmente em litorais. Primeiro, nós temos essa parte aqui, que é uma câmara de captura, ou seja, ela captura as marés da água. Já aqui, no número 2, temos a água indo nessa direção, ou seja, as marés empurram a água para dentro da câmara. Depois disso, temos a terceira etapa, onde o movimento alternado das marés acaba pressurizando e despressurizando o ar contido na câmara. E aí temos a quarta etapa, onde temos uma variação de pressão e que movimenta a turbina, e isso cria energia. Ou seja, energia potencial ou cinética, e que podem ser transformadas em outro tipo de energia. Mas, como eu disse, principalmente na energia elétrica, que é a que mais utilizamos no nosso dia a dia. E esse tipo de barragem não é o único meio de geração de energia a partir das ondas ou das marés. Temos, por exemplo, um mecanismo chamado siagen. Enfim, existem diversos mecanismos que são capazes de captar a energia das marés e convertê-la para outros tipos de energia. E eu sugiro que você faça uma busca a respeito disso. E esse tipo de energia traz consigo vantagens e desvantagens. Primeiro, vamos falar das coisas boas, das vantagens. Ela é uma fonte de energia renovável e limpa. E por causa disso, ela oferece um baixo risco ao meio ambiente. E, além disso, o volume da água do mar é muito grande, né? O que permite uma grande quantidade de geração de energia elétrica. E quanto às desvantagens, temos que as marés dependem de fatores naturais e, com isso, não temos a certeza que sempre teremos marés. Além disso, para criar uma usina desse tipo de energia, precisamos de um alto investimento para a instalação de equipamentos. e, claro, a necessidade, ou seja, a exigência de instalações reforçadas para suportar, por exemplo, tempestades. Mas, apesar disso, esse tipo de energia está começando a ser cada vez mais utilizada no mundo. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Abertura